Olha só, é uma foto, tá? Adoro seu visual, ela faz só o que quer, não existe nada igual, não tem que ser o que não quer ser. Sua vida eu quero ter, ser livre e ser feliz. Sua vida eu quero ter, isto é o que eu sempre quis. Olha só, é uma princesa, tudo em seu lugar, de manhã, toma seu chá, quero estar sempre lá. É onde eu quero estar, sua vida eu quero ter, ser livre e ser feliz. Sua vida eu quero ter, isto é o que eu sempre quis. Só relaxar, poder passear, só vestir o que quiser. Me divertir, ter um tempo pra mim, mas nunca vai ser assim. Sua vida eu quero ter, ser livre e ser feliz. E tudo de repente eu amo ser do jeito que eu sempre sonhei. Sua vida eu quero ter, sua vida eu quero ter. Sua vida eu quero ter, será que eu sempre quis? Tão linda e feliz, sua vida eu quero ter.